Olá pessoal do Planeta Campo, nós tivemos a semana passada o Fórum Internacional da Agropecuária no Mato Grosso, em Cuiabá, com a presença de lideranças, 32 apresentações de líderes brasileiros, internacionais, onde foram debatidos temas cruciais para o agronegócio brasileiro. Eu tive ao lado da Teca, como embaixadora, eu como embaixadora, a missão de redigirmos a carta do Fórum Internacional da Agropecuária. Esta carta foi entregue pelo Júlio Carnino e pela Jaque ao Ministro da Agricultura, o Fábaro, que participou praticamente de todo o evento e no final lá estava ele para receber esta carta que foi entregue nas suas mãos com o objetivo de apoiar e levar à conclusão do Fórum Internacional da Agropecuária, uma iniciativa do Canal Rural, ao ministro que participou da G20, do G20 Agro, a reunião de 20 ministros da Agricultura, o que eu considero um fato e um feito extraordinário para podermos avançar, caminhar numa visão evolutiva da gestão do agronegócio com as grandes preocupações da humanidade. E nós começamos esta carta do FIAP assim, o mundo enfrenta seis gigantescos riscos e desafios. Insegurança climática, alimentar, energética, ambiental, desigualdade social e polarização, divisão crescente no mundo. E abrimos colocando o desejo do doutor Ray Goldberg, o criador do conceito de agronegócio, agrobusiness, que criou esta visão sistêmica que nós chamamos de agronegócio, agrobusiness, em 1955. E eu conversei com o doutor Ray Goldberg e ele me disse que a mensagem que ele manda para os líderes do agronegócio do agronegócio do mundo hoje é reunir o mundo em um só, através do sistema agroalimentar. O doutor Ray Goldberg, com quase 97 anos de idade, fala da sua preocupação da polarização e da divisão. E que no caso do alimento, que é a única coisa que reúne indubitavelmente todos os seres humanos, que o sistema agroalimentar precisa ser tratado pelas lideranças para unir o mundo e lutarmos contra a divisão e a polarização. Então, a segurança alimentar é a única garantia de estabilidade social e política para um país. A carta apresenta ângulos que o próprio ministro Fávaro apresentou, como por exemplo, o país abrindo 184 novos mercados e que para esse futuro, dizia o ministro Fávaro, é preciso contar com a iniciativa privada e financiamentos internacionais, inclusive para a transformação de áreas de pastagens degradadas em cultivos agroambientais sustentáveis. O ministro Fávaro salientou que o Brasil tem uma missão com o mundo e o mundo uma missão com o Brasil. Políticas públicas como o Plano ABC+, que incentiva a agricultura de baixo carbono e LPF. A Silvia Machurrá, presidente da Embrapa, falou da agricultura 6.0, onde são soluções baseadas na natureza e nós tratamos ali, nessa carta, de também enfatizar muito a importância de investimentos, a importância de recursos, a importância do capitalismo, do capital internacional, investir nas soluções agrotropicais brasileiras, porque é a partir delas que nós poderemos atuar de uma maneira mais decisiva em toda a faixa do cinturão tropical do planeta, que é onde está exatamente, quando olhamos o mundo, onde estão ali os problemas da desigualdade, da miséria, da pobreza. E o Brasil é o país que aprendeu a fazer agronegócio sustentável, ambiental, nas condições tropicais do planeta Terra. A nossa carta encerrou, nessa reunião lá em Cuiabá, como um marco importantíssimo para discutir todas essas questões voltadas ao G20 Agro de impacto, de inclusão e de sustentabilidade. E terminamos a carta desta forma. A nossa esperança é realista. Devemos unir os agricultores do mundo para termos e termos objetivos comuns na união de todos os agricultores do mundo. As lideranças do G20, através do sistema agroalimentar, podem unir as agriculturas do mundo, numa só missão, que é a paz. Como, aliás, sempre tem enfatizado, e lá estava presente também, o professor, ex-ministro Roberto Rodrigues. O evento de Cuiabá considera um marco histórico e importantíssimo, onde o Brasil recebeu 20 ministros da agricultura e se posicionou perante o mundo, num agroambiental sustentável, que significa para o planeta Terra, efetivamente, a forma de nós atuarmos na insegurança climática, na insegurança energética, na insegurança alimentar. Que os frutos oriundos deste encontro se consolidem e continuem, porque nós teremos até a COP30, como disse o Júlio, CEO do Canal Rural, uma janela de oportunidades gigantescas, que começou no Fórum Internacional da Agropecuária, semana passada, e que continua até a COP30, em novembro de 2025. E estamos juntos e foi realmente muito belo este evento. Eu disse até que foi um intensivo de um doutorado do agronegócio espetacular. E a carta do FIAP está na mão do nosso ministro. Até a próxima! SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais!